Olá, tudo bem? Sou o César e com muito prazer que vim criar esse tutorial. E esse tutorial está sendo criado somente porque vocês responderam sim no tutorial anterior. Então, vamos ao tutorial. Nesse tutorial, vamos criar o layout da página, a página de login, na qual utilizamos o Google para realizar o login no sistema administrativo. Só lembrando, você pode baixar o código fonte desenvolvido nesta videoaula através do link disponível abaixo do vídeo. O que vai ser implementado é o seguinte, vai ser utilizado este layout que já foi implementado nas aulas anteriores. Então, vamos integrar este layout das aulas anteriores com o Google Login, que também foi criado na aula anterior. E na aula anterior, o Google Login foi criado somente este botão. Então, ao invés de deixar somente este botão, vamos dar a opção de o usuário poder logar através do Google. Então, por exemplo, eu clicando ali em Google, selecionando um usuário que está cadastrado no banco de dados, ele vai ser redirecionado para o administrativo. Olá, César, bem-vindo. Como também, eu posso logar aqui utilizando as credenciais, o meu e-mail e a senha que está cadastrada no banco de dados. Então, caso o usuário não lembre aqui, ele pode ir direto pelo Google, acessar. Eu clicando aqui também serei redirecionado para o administrativo. Então, é isso que vamos implementar neste tutorial. Para começar, vamos baixar o que foi implementado no tutorial anterior, no qual validamos o e-mail do usuário através do Google API. Isto é, fizemos isso daqui. Por exemplo, eu clicando aqui, ele solicita para API do Google. Eu aqui, selecionando o e-mail, o qual já está cadastrado no sistema. O Google validou, confirmou que o e-mail está válido. Eu já fui redirecionado para o administrativo. Então, é isso que vamos baixar agora. Então, vou disponibilizar o link aqui com a URL encortada, como também vai estar disponível abaixo desse tutorial, o tutorial que agora eu estou criando. Então, do tutorial anterior, eu vou já baixar o código-fonte. Então, vocês já podem baixar. Após ter baixado, vocês vão ter este arquivo aqui, Google Login. Eu já vou extrair ele. Então, já extraí aqui, Google Login. Agora, vamos baixar o próximo tutorial, que seria este daqui, no qual já foi criado o login com o Facebook. Por que eu vou querer este tutorial? Porque neste tutorial foi criado este layout aqui. Então, eu vou integrar agora o Google Login com este layout. Então, vamos baixar também este layout. Este layout está neste tutorial aqui. Como também, vou colocar aqui a URL encortada. Como também vou colocar abaixo do tutorial que estou criando agora. Então, vocês já podem baixar o código-fonte, clicando aqui. Depois de ter baixado, vocês vão ter esta pasta aqui. Eu já vou extrair o arquivo, Extract File. E já está aqui o sistema de login. Agora, vamos unir os dois para fazer o que foi apresentado no início deste tutorial. Primeiro, vou pegar aqui um login Facebook. Vou copiar tudo isto daqui, Ctrl-C. E colocar aqui na raiz. E aqui na raiz, eu já vou excluir o que foi baixado. Como também aqui do Facebook. Só deixei aqui o login Google. E podemos ver que eu preciso ter uma base de dados chamada CELC. Não é obrigatório CELC. Caso você mude o nome da base de dados, você pode vir aqui em conexão e alterar. Então, aqui eu já tenho esta base de dados chamada CELC. Ela não tem nenhuma tabela. Eu vou copiar este endereço aqui. Agora, eu já abri a CELC. E vou importar aqui o banco de dados. Vou escolher aqui o backup. Já vou executar. Importar aqui. Está aqui a nossa tabela usuários. No qual eu tenho o e-mail e o usuário. Como eu estarei utilizando agora o Google. O e-mail do Google. Então, eu já vou colocar aqui o e-mail que eu utilizo no Google. Já coloquei aqui o e-mail. Legal. Já vou abrir o login aqui no Notepad++. Onde já temos a validação com o Face. Agora, eu preciso colocar a parte do Google. Então, se eu preciso colocar a parte do Google, eu já vou abrir aqui também. O que foi criado no tutorial do Google. Vou colocar aqui uma página para separar o tutorial de agora e do tutorial anterior. Então, o que eu preciso? Eu preciso desse script aqui do Google. Como também eu preciso informar minha API. Então, já vou copiar daqui. Vou colar ele aqui abaixo do title. Aqui eu preciso informar meu ID. E nesse tutorial anterior eu explico como obter esse ID. Nesse tutorial eu apresento. Então, já vou colar minha API aqui. Claro, você vai precisar colocar a tua. Eu coloquei aqui a minha para poder fazer o teste. Vamos ver agora o próximo. Aqui temos a parte do botão. Então, por enquanto eu vou deixar. Essa parte aqui da mensagem de erro ou sucesso. Vou copiar e colocar aqui no nosso layout. Vou colocar aqui também abaixo do H2. Em seguida, temos aqui o script de validação, que também foi criado na aula anterior. Posso já copiar aqui, CTRL C e colocar aqui no login. Aqui você pode criar uma página script separada, mas no meu caso eu vou deixar aqui no login mesmo. Vamos ver agora como está ficando aqui. Então, eu abri aqui meu diretório aula e depois o login PHP. Está sim, porque eu ainda não coloquei o botão, ok? Só coloquei o script. Agora sim, eu preciso colocar o botão. E já temos o botão do Face, agora precisamos colocar o do Google. Só vamos aqui arrumar o CSS, div, class linha, text center permanece, margem top 20 pixels permanece. Agora só eu vou dividir. Esse Facebook está aqui no centro. Eu vou colocar o Google desse lado e o Facebook deste lado. Eu vou aqui criar uma nova div, div, class. Aqui quando for tela de PC, XS, eu quero que ele ocupe 6 grid. Por que 6 grid? Porque o Bootstrap divide em 12 grids sempre as suas células. Então, aqui tem 12 colunas. Eu estou informando que vai ficar 6 para o Google e 6 para o Facebook. E agora também quando for, por exemplo, notebook, as telas padrões, Então, também vai ser 6. Já posso fechar essa div aqui. E aqui dentro dessa div eu vou colocar o botão do Google. Então, onde está o botão do Google, que foi criado no tutorial anterior, é esse daqui. Eu já posso copiar, ctrl-c e colar aqui. Só a diferença é que eu vou agora alterar algumas coisas. Aqui, ao invés de eu deixar div, eu vou colocar span, class, continua, data on sources, também continua. Agora eu vou querer que ele fique azul, porque neste nosso exemplo, ele está da cor branca. Eu quero que ele fique da cor azul. Eu vou colocar style dark. Então, colocando isso aqui, ele vai ficar da cor azul. Preciso agora fechar esse, o span que eu havia aberto aqui. Também eu vou colocar aqui um style personalizado, um style próprio. E esse style vai ter margem, top, vou colocar de 20 pixels. Ponto e vírgula. Agora eu posso copiar novamente isso daqui e colar aqui. Somente eu apago o span do Google. Por que vou apagar? Porque agora eu vou colocar o do Facebook. Vou recortar e colar aqui. Vamos ver agora como que ele está ficando aqui. Então, podemos ver, ó, Google e o Facebook. Ficou da cor branca. Por que ficou da cor branca? Porque eu coloquei style aqui. Não é style, é data theme. É do próprio Google. Agora sim. Ctrl F5 ficou da cor azul. Era isso que eu queria. Agora, se eu clicar aqui, o que vai acontecer? Ele já me redirecionou para eu selecionar uma conta. Mas ele não vai validar. Por que ele não vai validar? Porque aqui eu informei que esse Google login vai validar através da página valida. E nesse tutorial aqui, a página valida, ele está validando, é, está validando o que o usuário digitar no formulário. Então, ao invés de eu criar mais um arquivo valida, eu vou vir aqui no Google, que eu já tinha criado no tutorial anterior, e vou renomear para valida Google. Então, se eu coloquei aqui valida Google, já vou copiar esse arquivo, Ctrl C, e vir aqui. Agora sim, eu posso colar. Então, valida vai validar o que o usuário digitar no formulário, e o Google valida vai validar quando o usuário clicar no botão. Logo, se eu informei que vai ser um Google valida, eu preciso também vir aqui no nosso login, ao invés de deixar valida, agora é valida Google. Então, vamos agora abrir esse valida Google, que havíamos criado agora mesmo. Está aqui valida Google, somente para onde ele está redirecionando, para o ADM. E como que nosso ADM aqui está chamando? Administrativo. Então, já vou copiar aqui, administrativo, e colar aqui. Voltar aqui, dar um Ctrl F5, e vou clicar aqui em login. Aqui ele vai solicitar, para mim selecionar qual conta que eu quero, eu vou selecionar essa daqui. Por que que vou selecionar essa? Porque essa tem um usuário, a Selk ADM, e a segunda não tem nenhum usuário com este e-mail, não temos nenhum. Então, inclusive, vou selecionar o segundo, que não tem nenhum usuário. O que aconteceu? Usuário não encontrado com este e-mail. Vamos melhorar essa mensagem aqui, que ela não está legal. Eu vou pegar aqui do valida, pegar essa mensagem aqui de alerta. Vou copiar, Ctrl C daqui, e vir aqui no nosso login. Ao invés de apresentar essa mensagem só ela, eu vou personalizar. Vou copiar e colar aqui, salvar. Vamos ver, Ctrl F5, login. Vou selecionar este e-mail aqui. Usuário não encontrado com este e-mail. Legal, então já ficou mais chamativo. Agora eu vou logar com o que existe, que é o Selk ADM. Agora sim, Selk ADM, clicar aqui. Podemos ver que ele validou, no entanto, ele caiu aqui no área restrita. Por que ele informou a área restrita? Porque se viermos abrir agora o nosso administrativo aqui, eu estou verificando. Se for diferente de empty o ID, então permanece no administrativo. Se não, redireciona para o login e apresenta área restrita. E vamos ver se este ID está sendo criado aqui no valida Google. E realmente não está sendo criado o ID. Aqui, depois que eu fazer a pesquisa, eu preciso ler o resultado. Então, ainda não estou lendo o resultado. Vou ler o resultado aqui e atribuir para uma variável chamada usuário. E para ler o resultado, mais QL, underline, FET, a SOS. E aqui vou ler o resultado que está dentro desta variável aqui. Uma vez que eu já estou lendo o resultado e atribuindo para esta variável, agora eu posso pegar esta variável aqui, colar aqui, pegar a posição. E a posição seria o nome da coluna. Qualquer coluna que possui o nome é a própria coluna nome. Posso ir aqui em estrutura, copiar para não ter erro. Coluna, nome, copiei, já colei aqui. A próxima coluna que eu também preciso seria o ID. Aqui vou pegar o valor da coluna ID e atribuir para esta nossa variável global. E aqui, como que se chama também a nossa variável global? Nome. Então, eu também preciso colocar nome. Vamos confirmar agora se ele vai estar acessando o login. Escolher aqui um usuário que existe. Bem-vindo, César. Então, ele pegou o César desta variável global e manteve o no administrativo por causa do ID. Porque o ID tem que ser diferente de vazio. Já vou sair. Pronto. Então, eu posso logar tanto aqui pelo formulário. César. Então, esse César é o usuário aqui. Usuário. E aqui a senha. A senha. Um, dois, três. Acessar. Bem-vindo. Então, posso acessar tanto com a senha como com o login. Agora, para acessar com o Facebook. Esse acessar com o Facebook foi criado nesse tutorial aqui. Então, seria este link aqui. Ele vai estar disponível abaixo desse tutorial de agora. Então, pode rolar a página para baixo que você vai encontrar esse tutorial. No qual você pode implementar também com o Facebook. O objetivo dessa aula era integrar o layout com o Google Login. E está já integrado. Por hoje é isso. Espero que tenha gostado do vídeo. Caso tenha gostado do vídeo, dá um like. Inscreva-se no canal. E ative as notificações. E aguardo você no próximo tutorial. O próximo tutorial vai ser sobre... Melhor. Coloque a sua sugestão de conteúdo para o próximo tutorial na descrição do vídeo. Ok? Combinado? E ative as notificações. 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 Obrigado.